Nessa vitória do Flamengo por 1x0, mas foi um primeiro tempo em que o Londrina até em determinados momentos, né Rafael, dominou o jogo. E o Claudio Tenkat falou exatamente sobre isso, né, como o time do Londrina na primeira etapa foi envolvente. Tem a parte física, claro que faz diferença, mas foi um time que teve muito mais movimentação do que o Flamengo e buscou mais o ataque. Tinha uma aproximação dos laterais, tinha a chegada dos homens do meio, o Arthur também se movimenta muito bem, um atacante perigoso. Foi muito bem no jogo, a gente vê sempre chegando pelo lado direito em cima do Wellington, um pouco mais pesado nesse início de pré-temporada. Mas o Flamengo não tinha como se cobrar muita coisa desse time de lado do Flamengo. O que eu falei na primeira etapa é que, pelo campo molhado, o jogo ficou ainda mais difícil para uma equipe que está nesse estágio de preparação. Todo voltado ainda para a parte física, apenas uma semana aqui em Londrina. Então o time do Flamengo sentiu muito o campo e ainda tinha um meio campo que não privilegiava essa troca de passes. O Flamengo ficou um pouco com a bola no pé. Os quatro homens no meio não se aproximavam tanto do Ronaldinho e do David. O Ronaldinho voltava para buscar o jogo para dar qualidade ao passe e o David ficava ainda mais isolado. Então o Flamengo não funcionou no primeiro tempo. Teve pouco a bola no pé, foi um time sem inspiração, mas não dá para cobrar tanto assim. Então o Londrina apareceu bem. Tem, claro, o Tenkat falou sobre isso. Tem condição de permanecer na primeira divisão do futebol paranaense. E também, quem sabe, buscar o acesso, buscar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, que se classifica pela sua posição final no Paranaense. E no segundo tempo, mudando o time inteiro, o Flamengo teve a equipe que pode estrear no Campeonato Estadual. E assim, com dois atacantes lá na frente, dois meias de chegada, ocupando um pouco mais o campo do time do Londrina, o Flamengo funcionou melhor. E aí também conseguiu criar chances, com o Itamar se movimentando, apesar de pesado, se movimentando pelo lado direito. Também com a chegada do Bottinelli, tentando, arriscando de fora da área, como foi o gol numa bela cobrança de falta. E o time do Londrina sentiu um pouco a mudança de posicionamento do Flamengo. O Tenkat atribuiu a queda de rendimento, as mudanças, as substituições que ele fez, que foram muitas na segunda etapa. Mas eu não acho que tenha sido só isso, não. Acho que o time também não soube ler, enxergar o segundo tempo da partida. Quando o Flamengo adiantou os seus jogadores, tinha quatro homens, realmente, de chegada no campo de ataque, e o Londrina passou a não conseguir sair com a bola dominada. E a gente viu o que definiu o jogo, o grande momento do jogo, uma bela cobrança do Bottinelli, como o Saraiva conversou com ele, lembrando um pouco o Zico, não tem como fugir disso. Uma cobrança de camisa 10 na história do Flamengo. Pois é, o Bottinelli que pode até virar o titular do Flamengo. Um Flamengo que vai ter duas frentes aí, duas competições para disputar. Então, o Bottinelli, o Vanderlei Luxemburgo, hoje não começou com o Bottinelli jogando, no primeiro tempo, que era a equipe considerada titular. Mas o Bottinelli, com esse gol de falta, com a boa movimentação dele...